Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, na rede da Associação Comercial de Sorocaba, a TV ACSO, hoje recebendo o ilustre advogado, o advogado 10X, professor doutor Cristiano Pinto Ferreira, e para entrevistá-lo, o nosso vice-presidente, doutor Newton César, aqui na nossa bancada do nosso podcast. Olá, doutor Newton. Olá, para nós aqui da Associação Comercial, é uma honra imensa receber o professor Cristiano, para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e vai ser muito importante para a classe da nossa advocacia sorocabana. Para mim é uma alegria estar aqui, agradecer ao Gustavo, doutor Newton, nosso amigo o Fernando, a Associação Comercial de Sorocaba, para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência. Maravilha. Professor, vamos começar o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta bastante objetiva. O que é a advocacia digital? O que é essa nova advocacia? Bom, eu venho de uma época de advocacia que acredito que a grande maioria que está nos ouvindo, e eu acho que os quatro da mesa aqui não tem o diploma que eu tenho, né, eu tenho um diploma de datilografia, eu cheguei a fazer petição em máquina de escrever, né, os botãozinho pulava da máquina, era uma treta do caramba para fazer aquilo, né, mas eu venho de uma advocacia de máquina de escrever, onde durante cem anos foram, foi exatamente, a evolução era muito lenta, né, nós para fazer uma petição, uma defesa, a gente passava muitas vezes uma semana numa biblioteca buscando uma jurisprudência para colocar no processo. né, veio aí os computadores, na década de 90 as coisas mudaram um tanto, né, mas mesmo assim era uma mudança relativamente lenta a velocidade atual, mas foram aí cinco anos de implementação dos computadores nos escritórios, no escritório que eu trabalhava o colega advogado, ele disse, olha, não, não, esse computador não vai entrar aqui, não vai chegar aqui e tal, depois ele mudou de, da máquina de escrever para a máquina elétrica até que ele, querendo ou não, entraram os computadores. Veio aí o peticionamento eletrônico, meados de 2010, né, que uma parcela dos advogados também ficaram pelo caminho, e em 2020 veio a pandemia, que na pandemia você abriu uma geladeira, tinha uma live dentro da geladeira, né, ou seja, a pandemia acelerou o processo digital de uma forma muito rápida. Em 2021 a OAB trouxe novas regras de publicidade e aí o jogo mudou completamente. E agora vem aí a inteligência artificial, que acredito que terá um impacto ainda muito maior do que foi o impacto dos computadores nos escritórios de advocacia. Hoje é tudo muito rápido, né, aqueles cinco anos hoje, um ano é muito tempo de impacto em relação àquele período, né. Esse ano eu fui à Harvard, nos Estados Unidos, e fui à sede do Google, e eu entrei numa loja da Tesla, né, e passou um humanoide na loja, assim, andando, igualzinho o ser humano mesmo. Aí eu perguntei pro cara, né, como é que funcionava aquilo e tal, ele falou, ó, daqui a dois anos, em 2026, no máximo, isso vai estar no mercado sendo comercializado. Então, acredito que nós vamos ver aí nos próximos cinco anos uma advocacia completamente diferente, um mundo completamente diferente, não é? Eu tava vindo pra cá, eu falei pra ele, né, eu ando, eu circulo muito, né, e eu nem sabia que tinha avião da Honda, né, aí eu fui pesquisar hoje, tinha avião até da Toyota, ou seja, o mundo tá mudando muito rápido, né, daqui até Ribeirão Preto, que eu preciso de amanhã, é 30 minutos de voo, né. Então, ou seja, é um mundo completamente diferente, e automaticamente isso reverbera em todas as profissões, dentre elas o direito, que acredito que é a profissão das mais afetadas pela inteligência artificial. Hoje o advogado que não entender essa questão, a diferença não vai estar entre o Newton e o Cristiano, mas vai estar entre o Newton, que usa a inteligência artificial, e o Cristiano que não usa. Existem uma série de advogados que são medianos, pra não dizer outra palavra, mas são muito capacitados em habilidades que hoje são mais que necessárias nessa nova advocacia, o cara sabe vender, o cara sabe usar ferramentas de inteligência artificial, o cara sabe fazer a gestão do escritório, sabe usar a internet a seu favor para atrair clientes. A advocacia mudou muito, né, e nesses momentos eu percebo que a inteligência artificial é um momento, é um fenômeno econômico mundial, da mesma forma que foram os computadores, e são nesses momentos que o dinheiro muda de mão muito rápido. Eu estava vindo para cá hoje à tarde, fiz uma reunião com a minha equipe, nós fizemos, nós lançamos um treinamento de inteligência artificial há cerca de 45 dias, tiveram 300 inscrições, a gente vai lançar um outro daqui a 45 dias, a previsibilidade, a previsão é de ter mais de mil advogados inscritos, porque hoje, o mesmo serviço que 10 faziam no meu escritório, hoje uma pessoa faz com inteligência artificial. Aí a grande pergunta, quer dizer então que os advogados vão acabar? Não, não vão acabar, mas exige uma nova forma de advogar. Toda inteligência artificial, ela presume-se que você, ela tem um comando para você usar a IA, você precisa fazer um prompt. E essa, a principal habilidade dos próximos anos é a habilidade de promptar. E o prompt, ele requer conhecimento prévio, intelectual, da pessoa que vai entregar o comando. Então, um advogado que não tem capacidade intelectual de escrita, de interpretação de texto e de saber construir uma narrativa para que a máquina entende o que ele está querendo, ele não vai conseguir usar a máquina, porque ele não tem capacidade técnica. Então, eu entendo que a gente vem para uma nova advocacia agora, muito de tecnologia, de inteligência artificial, mas aquele advogado tem conhecimento técnico de estrada mesmo, né? De rodagem, um cara que lê bastante, tem conhecimento de vida e não só conhecimento do direito, propriamente dito, mas tem uma visão 360 do negócio, advocacia, que é uma grande empresa, esse cara vai longe. Professor, o senhor tem dito em suas palestras, nos seus encontros, que é necessário que o advogado olhe para o seu escritório como um negócio. O que isso quer dizer exatamente? Bem, antes você precisava só se formar. Qual era a rotina antes? O cara se formava, montava um escritório, profissionalmente numa boa esquina, a localização física era importante, não é? Colocava uma placa e ficava esperando basicamente o cliente chegar. Hoje essa parada mudou. Eu falo muitas vezes para os que estão se formando e tem pouco capital, que esse capital não deve ser alocado no escritório físico, mas sim na internet. Porque se ele tem cliente, o resto tudo se resolve. Se você não tem cliente, se o McDonald's não vender lanche, o McDonald's vai fechar. Se a Apple não vender celular, ela vai fechar. Se o advogado não tiver cliente, esquece, ele não vai progredir. Então a visão da advocacia hoje, o advogado tem que ter uma visão de empresário. Ele precisa sim ter o conhecimento técnico do direito material, do direito processual, isso é a obrigação dele. Agora, se ele não souber atrair um cliente pela internet, não souber construir a marca dele, não souber se posicionar online, não conseguir conversar com o cliente e conduzir essa conversa do cliente para fechamento de um contrato, vai ficar atrás. Porque tem muito, hoje, eu estou aqui em Sorocaba e estou fazendo, assim, esse ano eu andei muito, tá? E até o fim do ano eu tenho pelo menos mais umas 20 viagens agendadas de, então vou aos Estados Unidos, tenho compromisso em Manaus, eu tenho coisa para ter lugar para o Brasil. E no exterior, tem a minha mochilinha nas costas, o meu computador, aonde eu estou, eu paro, eu abro meu computador e trabalho. Então, se o advogado não tivesse essa habilidade de ele atender um cliente online, conduzir esse cliente para fechar um contrato, a visão que o escritório dele é uma empresa, eu tenho departamento comercial, eu tenho 10 pessoas no meu escritório de advocacia, atendendo leads que chegam todos os dias e fechando contratos, de áreas mais diversas. Eu tenho campanha de tráfego pago hoje de aposentadoria. Doutor, trabalha em que área mesmo, empresarial? Sim, direito empresarial. Então, eu tenho campanha lá de aposentadoria. Se falarem para mim que é aposentadoria protocolo no correio, eu acredito na hora. Eu não tenho a mínima noção nem por onde começa aquilo. Mas eu tenho uma equipe capacitada de advogados técnicos que sabem fazer. Eu não preciso saber fazer. Eu preciso ter a visão de empresário para que a máquina ande. Eu preciso ter advogados competentes e técnicos em cada área do direito. Então, eu tenho campanha de tráfego pago de direito marítimo para tirar um contêiner lá do Porto de Santos. 30 mil reais por mês. 30 mil reais cada pedido desse. Fica 15 reais para o nosso escritório e 15 reais para o colega advogado que faz. Mas eu sei atrair clientes. Eu sei colocar uma campanha de tráfego pago lá dentro do Porto de Santos. Isso eu sei fazer. Então, eu tenho habilidades hoje de atrair clientes pela internet, ferramentas de gestão, basicamente comunicação, como você se porta numa rede social, quais as principais ferramentas de inteligência artificial eu devo usar, montar um departamento comercial. É essa a visão que vai trazer dinheiro. A gente vai terminar um ano com um faturamento extremamente alto. A gente vem crescendo todos os anos. A gente vem crescendo todos os anos. Um faturamento que eu tenho certeza que se juntar um batalhão de advogados, juntar cinco anos, os caras não faturam, porque eu faturo no ano. Mas não é eu faturo. A máquina fatura. A engenharia fatura. Existe um modelo de negócio, chama ecossistema de negócios. Não sei se os colegas já estudaram um pouco sobre isso. Hoje nós temos vários CNPJs que se comunicam. São empresas que precisam do mesmo fornecedor. Então, são CNPJs distintos e consumidores distintos que uma empresa alimenta a outra. A gente tem uma editora, a gente tem uma agência, tem um grupo de negócios, tem um treinamento, tem o clube de serviços que a gente está montando recentemente agora na base de São Paulo. Então, assim, são várias empresas de CNPJs distintos, centro de custos distintos, que são alimentados por consumidores que têm o mesmo objetivo comum. Então, uma empresa alimenta a outra. Então, esse ecossistema, quando ele dá atração, quando ele dá essa atração que o Jim Collins, lá no Empresas Feitas para Vencer, ele fala desse poder de tração, que é o mesmo sistema que a Amazon usa. Acho que essa mentalidade veio da Amazon, de criar várias empresas com objetivos semelhantes e uma empresa tração na outra. Quando essa parada funciona. O grande problema depois disso é você ter equipe técnica, gente junto, gente capacitada para tocar essa parada contigo. Esse é o nosso maior desafio hoje. de liderança e gestão de pessoas. Ou seja, não basta mais ser advogado, né? Você ter o conhecimento técnico. É preciso saber se comunicar bem, é preciso saber vender, é preciso saber utilizar a inteligência artificial para ganhar competitividade e ser diferente dos demais advogados. Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor diz o seguinte, você tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 10 anos, 12 anos, uma advogada, extremamente competente. Mas se eu colocar ela para liderar o escritório, esquece. Ela é competente naquela função que ela faz, extremamente competente naquilo. Está tudo bem. Eu tenho advogados que trabalham no nosso comercial de vendas que não sabem fazer uma petição. Mas ele é competente naquela parada lá, ele sabe conversar com os clientes, sabe fechar os contratos e aí a minha equipe operacional entra. Então, ou seja, ter pessoas certas nos lugares certos. Está constantemente treinando e investindo na equipe. Esse treinamento é importantíssimo. Treinar e investir e qualificar a equipe, né? E eu, como líder, eu tenho que mostrar um norte, um rumo para eles, né? Do que eu estou fazendo, né? Não liderar apenas pela palavra, mas liderar por exemplo. Então, eu leio muito, eu estudo muito, eu me atualizo muito, né? Eu, assim, e não tenho, comigo não tenho tempo ruim para trabalho, não. No dia, a hora que marcar, eu vou estar lá. A gente vem de uma geração agora muito difícil, né? A gente vive um momento no Brasil, hoje, assim, de uma geração muito complicada. Hoje, no escritório, quando a gente vai fazer processo seletivo de contratação, é muito comum o estagiário ir para o escritório com o pai e com a mãe junto. É uma fase muito, assim, não tem nenhum problema de lá, mas a gente vive uma fase de pessoas muito ansiosas, muito inseguras, né? E uma fase muito complicada. Então, assim, o nosso desafio maior hoje é na liderança, na qualificação do time e estar sempre com o radar aberto de trazer pessoas novas para dentro do grupo, né? Então, o nosso processo seletivo é constante. Nosso processo seletivo é constante. A gente tem algumas empresas de RH que nos atendem, que elas estão sempre com o radar antenado lá, chegou um bom jornalista, chegou lá, na hora eles indicam para a gente. Às vezes, a gente contrata até sem estar precisando, mas a gente sabe que a gente vai, a gente gera uma demanda para aquela pessoa. E como motivar essa nova geração? Então, existe uma... Primeiro, né? O ambiente tem que ser um ambiente sadio. Existem vários tipos de líderes. Eu, a minha, o meu estilo de liderança, eu sou muito trator naquilo que eu faço. Se eu não souber conduzir isso, porque as pessoas são diferentes, eu vou acabar atropelando as pessoas. Então, assim, a gente tem sempre uma conversa, eu tenho rotina de reuniões com os meus times, né? Hoje eu fiz reunião com o time de vendas, fiz reunião com o time de mídias, fiz reunião com a jornalista, fiz reunião com a galera, com a empresa de São Paulo. Então, a gente está sempre pontuando e eu, digamos assim, eu me reeduquei para conduzir esse diálogo de uma forma mais assertiva. Existe um princípio de programação neurolinguística, diz que o mapa é diferente do território. As pessoas são completamente diferentes. Quando eu entrei para essa sala, né? Aquela planta me chamou muito a atenção. Talvez o Newton, pessoa entrando aqui, vai chamar atenção para ele e talvez esse desenho aqui em cima. Isso quer dizer o quê? As pessoas são diferentes, cara. E está tudo bem. Eu não posso querer impor o meu mapa nos meus colaboradores. Eu passo para eles qual é a minha cultura. A empresa tem uma cultura, a cultura da empresa é essa, eu não contrato fora da cultura, né? Nós temos esse hábito, há alguns hábitos lá dentro e a pessoa vem na nossa cultura. No começo do ano apareceu um profissional muito capacitado, cara. Gostei muito daquela pessoa e o meu RH foi verificar, ela tinha um determinado partido político. Não tem problema nenhum, ela pode ter o partido político que ela quiser. Só que ela era muito radical naquele partido político. Eu sabia que ia dar confusão lá dentro. A gente não contratou, porque estava fora da nossa cultura. Eu sabia que ia dar problema. Então, assim, são conceitos, são conceitos de gestão de empresas que a faculdade não qualifica com o advogado. Você não ter uma visão, a minha equipe tem que ter uma visão comigo. A cada três meses a gente faz um negócio que chama Integra 10x. A gente vai fazer agora no começo de outubro. Pega todos os nossos colaboradores lá, a gente põe todo mundo no hotel e a gente revisa a nossa missão. E eu passo para eles qual é a minha visão, para onde que a gente está indo. A gente equaciona essa visão, porque senão está cada um indo para um lado. Essa parada não vai dar certo. Então, a gente faz um dia, um sábado. Depois daquele sábado, a gente faz um jantar, a gente faz um evento. Então, manter o ambiente, assim, digamos, atrativo, né? Nós buscamos sempre mostrar para eles que eles podem crescer lá dentro, porque senão chega uma hora, o cara não tem mais ponto de crescer, o cara é extremamente capacitado, ele vai embora. Ele vai embora, porque ele não tem mais ponto de crescer. Ele não tem mais para onde ele ir. E aí ele vai falar, vou ficar fazendo o que aqui? Ele vai embora. E a gente perde um colaborador extremamente importante. Então, a gente tem uma política de carreira lá dentro, de manter o ambiente sadio, né? Existe um salário que não é salário financeiro que a gente ajuda, com academia, com uma série de outras coisas, não é? Então, assim, perceba que são questões de gestão que eu fui obrigado a me moldar, porque ou eu me moldava, eu aprendia ou eu não crescia, né? Hoje, assim, participo de vários grupos, invisto muito nisso, né? Grupos de negócios, como liderado pelo Flávio Augusto, como a G4 Educação, como o Érico Rocha. Hoje, assim, eu estou muito conectado com vários grupos, porque dentro da minha rotina empresarial surgem problemas. Eu estava vindo para cá, a gente estava no carro conversando, surgiu um problema, que eu estava conversando com a minha filha. A gente vai ter que trocar uma empresa que nos atende, né? E simplesmente porque eu não gostei da forma como o cara conduziu o diálogo com o grupo, né? E eu passei a mão no telefone, mandei a mensagem num grupo que eu atuo, né? Um grupo de marketing digital muito forte, que é liderado pelo Érico Rocha. Eu participo de um grupo que ele tinha uma plate. Dez minutos depois, já tinha no meu WhatsApp três, quatro opções de contatos de pessoas que poderiam me atender, né? Então, se eu não invisto, se eu não entendo que eu preciso investir para crescer, né? E acesso, né? A gente compra esses acessos para que... Vou explicar isso, né? Eu comprei o acesso ao Flávio Augusto, eu comprei acesso ao Érico Rocha. Só que se eu não me qualifico lá dentro e não gera valor para o grupo, eu não vou adiantar nada isso. Eu vou ficar mais um lá dentro perdido, não é? Então, entender essa importância de gerar valor para as pessoas, do network, de entender que as pessoas são diferentes, que a empresa tem que ter uma cultura, que hoje o advogado, ele tem que ser muito mais empresário do direito do que mero advogado. Mero advogado vai ralar para chegar no fim do mês e pagar as contas, se pagar. Coisas de um monte, advogado está assim, né? São advogados bons, hein? Técnicos, extremamente capacitados, só que não tem visão de negócio nenhuma. Nenhuma. Não tem visão de negócio nenhuma. Ele acha que quando o cliente contrata ele, ele acha que está fazendo algum tipo de favor pelo cliente, pelo contrário. Advogado tem um monte. Quando o cara escolhe você como advogado, pô, e trate bem daquele camarada. Ele optou por você, não é? Então, assim, as coisas mudaram demais, né? E vão continuar mudando muito rápido agora com a inteligência artificial, de uma forma extremamente acelerada. Sim. O senhor tem dito também, de uma forma muito frequente, sobre ambiência. Isso que o senhor acabou de falar aí, de participar de grupos, de comprar acessos, estar em mesas onde existem pessoas que têm um pensamento vanguardista, isso faz parte dessa palavra ambiência? Estar em mesas onde, principalmente, as pessoas têm um linguajar e têm um conteúdo que eu nunca nem ouvi falar, para que eu possa aprender. Ambiência é tudo, não é? Eu, é... Tranquilamente, uns nove anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca. Eu bebia muito. Eu bebi uma garrafa de vodka por noite, não é? O que eu tive que fazer? Eu passei uma vergonha feroz com o meu filho, que quebrou o pé, e eu não tinha pago o convênio médico dele. Muito provavelmente, aquele convênio médico tinha virado uma garrafa de vodka, não é? A minha ambiência me levava para aquele lugar. Eu estava na televisão, estava na TV, tinha acesso a todos os bares, carro importado, não é? Estava numa fase muito, assim, digamos, de valores muito controversos aos meus valores de hoje, não é? Mas é a ambiência que eu estava. Eu tive que passar vergonha, eu tive que buscar ajuda, eu tive que mudar completamente a minha rotina, né? Tirei aquele carro, que era um ponto de um baita de um problema. Não é o problema ter o carro, mas o carro potencializava coisas que não condizem com o que eu buscava. A hora que eu entendi de novo o caminho, me aproximei de algumas pessoas, começou pelo Conrado Adolfo e foi ainda algumas pessoas que me ajudam muito, me ajudaram muito, né? As coisas mudaram muito rápido, não é? Esse final de semana eu encontrei com o Flávio, fazia 50 dias que eu não encontrava com o Flávio Augusto, conhece o Flávio? Que eu não encontrava com o Flávio pessoalmente, né? A gente passou o final de semana juntos, a gente fala para o telefone. O Flávio está fininho. Reflexo do quê? Do Joel Jota, da galera que está ao corredor dele. Então, ambiência te molda, para o bem e para o mal. Se você está cercado de pessoas que têm sucesso, né? Existe um autor que se chama Jim Rohn, gostaria muito de ter conhecido, faleceu há cerca de um ano, um americano. Ele dizia que você é reflexo das cinco pessoas que você convive. Eu peço licença a ele e digo o seguinte, cinco pessoas mais os livros que você lê. Então, se você andar com cinco caras no cego, você vai ser o sexto, não tem como, cara. Se você andar com cinco caras falidos, você vai ser o sexto, não tem como, porque a ambiência vai te moldar, né? Então, assim, hoje eu busco ser extremamente seletivo, busco escolher os ambientes que eu estou, né? Busco, assim, e muito cuidado com aquilo que eu consumo, né? E consumo é o que eu ouço, o que eu vejo, né? Muito pouco televisão, mais livro, né? Controlando a minha dopamina para ter foco, de fato, no que eu tenho que fazer. E o senhor acha que, para que a gente alcance isso, muitas vezes a gente tem que demitir amigos? Com certeza. Com certeza. É fazer opções. É fazer opções. Eu tenho familiares que a gente convive, lógico, é familiar, não tem como, não é? Mas que eu procuro ficar o mínimo possível perto. O mínimo possível perto. Não é? E... Porque isso acaba impactando, né? Você acorda pela manhã, você tem uma pessoa do teu lado, e isso não acontece, graças a Deus, né? A Mariana é muito parceira. Mas imagina ter uma pessoa do teu lado que... Ah, não vai dar certo, isso não vai funcionar, que não sei o que. Cara, esquece. Que é uma verdadeira âncora, né? É, desanima mesmo, desanima. Então, assim, eu criei alguns hábitos que me mantêm extremamente focado, né? Da atividade física, vou dar risada, mas as pessoas não têm esse costume, né? Do meu banho gelado diário e tal. Então, eu tenho alguns hábitos que potencializam a minha energia focada no que eu preciso. Porque o desafio é muito grande, tá? Quanto mais você cresce, mais desafio você tem. Com certeza. Porque crescer é fácil. Crescer não é difícil. Pra sair do zero pra um, que é 100%, pra sair do zero pra dois, não é difícil. Se manter crescendo, se manter no jogo, é difícil. Chega uma hora, né? Fazer o primeiro milhão de reais é a coisa mais fácil do planeta. Agora, pra você continuar multiplicando isso, aí é problema. Porque aí você tem que estar em outros ambientes, acessar outras informações, não é? Se manter produtivo, se manter crescendo, é muito difícil, né? A gente tem uma operação em São Paulo hoje que movimenta... Brincando aí um milhão por mês só de tráfego pago de internet. Que na ponta voltam 22 milhões. É um pra 22. Mas é uma operação que exige uma série de pessoas juntas. Então, se eu não tiver visão de empresário, de pontualidade no pagamento, de pontualidade na entrega, de melhoria da entrega, de qualificação do time, essa parada não funciona. Não vai funcionar. Então, o que eu percebo hoje? Aquele cara que tem sucesso, né? É um cara constante e mediano. É isso. É um cara que é constante e mediano. Um cara que tá todo dia naquela parada fazendo aquilo, melhorando um pouquinho cada dia. Então, o livro chama Hábitos Atômicos. Na página 33 do livro, ele até fala sobre isso. Nessa melhoria diária de 1%, né? Esses caras crescem muito rápido. Mas você tem que abrir mão de certas coisas. Eu tive que abrir mão da bebida. Gostava? Gostava. Hoje eu não sinto nem vontade alguma. Eu tive que abrir mão de uma série de coisas. Criar uma nova rotina. Criar novos hábitos. Existe um amigo, um médico, que ele fala muito sobre isso, né? O Rafael, de você trocar um hábito antigo por um hábito novo. Então, eu fui trocando hábitos que eu percebia que eram ruins. Criando novos hábitos. Controlando isso. E aí, quando você dá essa atração, né? Que o Jim Collins fala bem no livro dele. Essa parada torna-se absurda, né? Professor, queria que o senhor aprofundasse um pouco esse conceito de comprar acessos. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que não conhecem, nunca ouviram falar, não sabem exatamente o que se trata. Por exemplo, hoje eu invisto 750 mil, 800 mil por ano em grupos de negócios. São grupos de mastermind. Eu estava vindo para cá, no carro, você viu eu falando com a minha filha? Sim. A gente teve um problema com uma empresa que nos atende, que é uma empresa de envio de mensagens. Nós temos lá, acho que 80 mil contatos de WhatsApp. A gente tem uma empresa que a gente mete um botão, toda empresa, todos os 80 mil recebem. E a gente está tendo um problema com essa empresa. Eu falei, troca a empresa. Mas como é que eu vou trocar uma empresa se eu não tenho acesso a outra empresa? E eu mandei uma mensagem no grupo que eu participo, que é o grupo do Érico Rocha, que eu invisto 200 mil reais por ano para participar de um grupo que se chama Plat, né? Dez minutos eu tinha três opções no meu telefone. Quanto me custa isso? Se eu não estivesse lá, eu não teria esse contato nunca. Mas nunca. Então, eu invisto 200 mil para estar num grupo, mas eu gero valor para o grupo também. Porque todas as vezes que alguém faz uma pergunta no grupo e que eu posso responder, eu imediatamente vou lá e falo, eu posso te ajudar. Não é? Porque não é só... O acesso você compra. Agora, se você não tiver capacidade técnica de gerar valor para o grupo, não adianta nada você ter aquele acesso, porque não tem conexão, né? Sim. O poder sentar numa mesa, como nós sentamos esse fim de semana, né? E conversar com o Flávio Augusto, que é um bilionário, ouvir do Joel certas coisas, ouvir de um grupo que estava lá, hoje eu participo de uma liga de mentores, né? Uma das empresas se chama G10, que é uma empresa que eu tenho, que é uma empresa de negócios entre advogados. Essa empresa, ela participa de uma liga. De uma liga de mentores. Que tem um ano. Que já tem um valuation em um ano de um bilhão de reais. Já tem lá 25 mentores. E que vai chegar a 88 mentores. Você poder passar a mão no telefone e estar precisando de um conselho e falar com o Thiago Brunet, por exemplo, quanto custa isso, cara? Quanto custa isso, né? E ele poder falar, me liga aqui, irmão, que a gente vai conversar. Pô, isso não... É um valor que é incalculável, isso. E às vezes uma coisa que o cara fala muda a tua vida completamente. E muda a tua vida e muda a vida de todo mundo junto contigo. Então, assim, estar cercado de pessoas que têm resultado... Porque tem muita gente também vendendo algo que nem ele faz, né? Mas estar cercado de pessoas que têm resultado, isso tem um custo. Não é só o custo financeiro, é o custo da minha retidão. É o custo do meu compromisso. Não é? Eu sigo algumas cartilhas, porque eu tenho que gerar valor e honrar o grupo. Então, acesso... Você compra o acesso quando você... Ah, compra um treinamento online. Eu precisava me conectar com o cara esses dias e eu não estava achando o caminho. Eu fui na internet e achei um treinamento dele. Comprei o treinamento dele. Aí eu pedi o contato do suporte. Fiz contato com o suporte. Aí eu mandei mensagem para o suporte e falei assim, ó, eu sou aluno aqui do treinamento. Eu estou com um determinado problema tal. Eu gostaria de falar com fulano de tal. Eu queria apresentar para ele uma proposta e ele pode atender a minha empresa. Se eu não tivesse comprado aquele treinamento, eu não teria nunca chegado até o cara. Não é? Aí eu me apresentei e tal, apresentei o projeto. Mas assim, você compra o acesso, mas se você não gerar valor, esquece, cara. Não é? Porque esse network, isso é impagável. Não é? Esse network é impagável. E como advogado, você cresce assim. Porque é numa conversa como essa que o cara te faz um contato, cria um relacionamento. Hoje nós estamos desenvolvendo uma série de ferramentas de inteligência artificial com um grupo de empresários, né? Que vão trazer uma, digamos assim, uma vantagem competitiva bem razoável aos advogados que usaram. Mas como é que eu consegui isso? Relacionamento. Está no grupo certo. Se eu não estou, eu não ia ter acesso a esses caras nunca. Não é? Então, assim, comprar acesso é você investir em participar de um grupo, mas você precisa seguir as regras do grupo e você precisa gerar valor ao grupo. Porque se você entra e não gera valor ao grupo, o próprio grupo te tira de lá. É normal. O sistema te repele. Sim. Não é? Como o João Kepler diz, né? Precisa respeitar o processo, não é? É. O Klepper, eu fui à casa dele lá em Maceió. Não é? Assim, o Klepper é um cara com muito poder aquisitivo e um cara de excelentes relacionamentos. Eu fiquei assim, fui até a casa dele, agradeci por ter aberto, fui junto com o Tiago Nigo. Pô, assim, eu tenho que honrar por estar lá dentro. Então, essas coisas não acontecem de nada. Não é? Você está no ambiente certo, no ecossistema certo, com as pessoas certas, gerando valor, mostrando os resultados que você tem e mostrando as pessoas que estão ao teu redor que você é um cara que tem retidão. Eu participei de uma reunião, uns 90 dias. Não é? No Hotel Tangará, em São Paulo. E no meio da conversa, um determinado cidadão chegou lá e fez um elogio a determinada mulher que estava lá. Uma pessoa que estava junto ouviu. Na outra reunião que teve há 30 dias, esse cara foi convidado a não ir mais. Porque o ambiente, cara, o ambiente é um ambiente de negócios, de respeito, um ambiente de família. Sim. Não é? E as pessoas têm que entender isso, cara. Que a gente tem que ter opção na vida. Trocar esse... As pessoas, muitas vezes, querem viver um desejo que ela tem momentâneo. Querem viver agora em risco de um crescimento futuro gigantesco. E não entender que essa parada é tempo. A pessoa quer viver aquele prazer momentâneo agora, desesperadamente aquilo. Não é? E, por muitas vezes, ela acaba abrindo mão de um potencial crescimento gigantesco lá na frente. Por um desejo que ela viveu e que acabou e que prejudica todo mundo. Todo mundo prejudica uma geração, muitas das vezes, né? Sim. Professor, nós estamos chegando ao final desse bate-papo aqui. As perguntas que a gente tinha aqui, a gente nem falou, né? Não, a gente só vai marcar mais uns três pra poder falar. Professor, gostaria que o senhor desse aí conselhos, dicas, para aqueles advogados que querem se despedir da velha advocacia e ingressar no mundo da nova advocacia. Ou para aqueles que estão iniciando e querem já entrar no mundo da nova advocacia. Bom, primeiro, mudar a mentalidade de mero advogado para empresário, né? Estude o direito material, o direito processual. Isso é a tua obrigação, dominar essa parada. Não é? Mas mude os seus ambientes. Busque participar de ambientes como a situação comercial, né? Busque participar de ambientes que são completamente, digamos assim, esse contraste é importante ter. Ambientes que ele vai desenvolver novas habilidades, network, aprender, leia sobre livros de vendas. Tem um livro do Daniel Pink que chama Vender é Humano. Outro dia um advogado falou assim, pô, mas eu não vendo. Eu falei, vende sim, rapaz. A tua roupa é a tua venda, o teu carro é a tua venda. O ambiente que você está, está te vendendo. É melhor você entender isso, né? Fica mais fácil você entender isso. Desenvolver habilidades de gestão. Ele precisa ter gestão. De nada adianta o cara saber ter clientes, não sabe cuidar do dinheiro que ele tem. Saber atrair clientes pela internet. Ferramentas de inteligência artificial extremamente importantes, fundamentais que ele entenda essa parada. E, acima de tudo, tem uma visão clara para onde ele quer ir e tem uma retidão naquela visão. Não é muita questão da velocidade. Lógico, vá com agilidade. Mas seja constante e sempre. A galera quer ter retorno em 30 dias. Não existe isso. É fazer a parada até dar certo. Não tem opção não acontecer. É fazer aquilo até dar certo. Até porque, quando ele muda a mentalidade, ele muda uma geração. Ele muda uma geração. A quantidade de pessoas que trabalham com a gente hoje, né? Hoje a gente lidera outras coisas. A gente investe em construção civil. Então, assim, eu mudei praticamente uma geração. Eu mudei praticamente uma geração. E procuro dar exemplos para que, lá na frente, os meus netos falam. Pô, o meu avô, o cara, construiu um legado. É essa parada. É sobre que mensagem você quer deixar. A grande questão é o que vão falar de você quando você não está presente. Essa é a grande questão. Não é? O que vão falar de você quando você não está presente. Muito bem. Professor, quero agradecer aqui, em nome da Associação Comercial, a sua visita aqui, a sua aula e colocar a nossa casa à disposição. Quando o senhor quiser, novamente, estaremos aqui de braços aversos para receber. Eu que agradeço ao Gustavo, ao Dr. Newton, que me convidou, ao Fernando, à Associação Comercial. Para mim, uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha visão. Isso é o que eu vivo, é o que eu sinto. E acredito que aquele que está nos ouvindo, pegue alguma coisa que a gente falou aqui e molde para a sua vida. Não é? Você é responsável pelo teu resultado. Muita gente culpando o governo, culpando o político, culpando não sei o quê. Cara, meu, faz o teu, bicho. Independente do governo que está lá, você vai ter que acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que pagar impostos. Outro dia o cara mandou uma caixinha de perguntas para mim, falou assim, ah, alguma coisa que ele perguntou de imposto, eu falei, cara, eu gosto de pagar imposto. Quanto mais imposto pagar, para mim é melhor, estou faturando mais. Agora, se o governo vai usar meu dinheiro corretamente ou não, isso é outra conversa. Mas a minha parte, essa é a regra, eu vou fazer. Então, assim, mudar os ambientes, mudar as pessoas que ouvem, se cercar de bons livros, parar de ouvir cara que não tem resultado, se afastar dessas pessoas que só ficam reclamando da vida, garanto que a vida vai mudar muito. Perfeito, professor. Obrigado aí pela participação, pela aula, né? O senhor que vai palestrar também para um seleto grupo aqui na Associação Comercial. E fica aí o convite nosso. Estando em Sorocaba, o senhor retorna aqui para a nossa Associação Comercial. É uma honra e um prazer sempre estar aqui. Obrigado. Sempre que for chamado, virei com o maior prazer. Aí, você acompanhou o professor Cristiano Pinto Ferreira, né? Professor doutor palestrante, advogado 10X aqui na nossa associação. E até o próximo programa da TV ACSO. E aí E aí E aí E aí E E aí E